Bom dia! E esse é o último vlog do mês de agosto. Foi do dia 31, na quinta-feira. Nós moramos em Joinville, Santa Catarina. Pra quem não conhece, pra quem tá chegando agora no canal, esse vlog ficou um pouco curtinho. Nem eu sabia que eu tinha gravado tão pouco quando eu fui editar. Eu, nossa, gravei tão pouquinho. Mas enfim, gente, espero que vocês gostem. Amanhã tem mais. Bom dia! Já levei as crianças pra escola. Levei bem cedo hoje. Tô aqui fazendo um bolinho e assistindo... Em Português é Garotas Maldosas, né? PLL. Eu acho que todo mundo que assiste... PLL. Hã? Todo mundo que assiste com certeza conhece qual PLL. PLL. Mas eu tô achando bem interessante essa série, bem legal. PLL. 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 Pintei uma unha de cada cor porque eu tô em dúvida de qual esmalte pintar. Daí eu pintei uma de cada cor e tô pensando. Mas acho que eu vou pintar desse aqui. PLL. É um Terra, né? PLL. Ou esse aqui. PLL. PLL. Ou esse aqui. PLL. Não. Tô pensando ainda. PLL. Nós chegamos em casa já. Todo mundo tomou banho. Né, criançada? Tá todo mundo de banho tomado. O cabelinho do Gabriel. Olha o cabelinho do Gabriel. Vamos pentear esse cabelo, vamos? Vou lá pegar um pente pra pentear teu cabelo, tá bom? Me maquiei, me arrumei um pouquinho. Uma amiga aqui do canal mandou o link de uma pregação que eu até tava assistindo e eu achei bem interessante. Porque é realmente, assim, o que eu penso, assim, que é meio incoerente você se arrumar pra sair na rua pra ver as outras pessoas que você nem conhece e, às vezes, não se arrumar pro marido, né? Bom, sempre que a gente pode é legal a gente passar uma maquiagenzinha no rosto, um batonzinho, um rimeuzinho. Não faz mal pra ninguém, né? A gente fica mais bonitinha. E o nosso marido não é obrigado a aguentar nossa cara feia todo dia. Pode ver a nossa cara bonitinha, pelo menos uma vez ou outra. Eu tô com muita dor de cabeça. Eu preciso urgente ir no... Ó, tô penteando o cabelinho do Gabriel. Preciso urgente ir no médico ver esse meu negócio aqui, que já vai fazer duas semanas que eu tenho sentido dor aqui, assim. Principalmente quando eu mastigo, não consigo comer nada duro. Chega fim do dia, assim, eu tô sempre com dor de cabeça por causa disso. Tem dias que dói menos, tem dias que dói mais, mas todo dia tá doendo. Então eu preciso ir pra procurar ajuda. Pelo que eu andei lendo, assim, pesquisando, parece que é aquele negócio de ATM. Eu tenho bruxismo, então pode ser realmente isso. Não é bruxismo. Eu tenho... Às vezes quando eu fico muito tensa, às vezes eu durmo, eu aperto muito os dentes de trás. Eles estão até desgastados. Então... É... Eu nem sei se tem tratamento pra isso. Acho que tem que ir no dentista. Falaram aqui de plaquinha, de tomar anti-inflamatório. Um monte de coisa que eu li no Dr. Google, né? Parece que não é uma coisa muito simples. E... Ah, eu não sei, gente. Tô pensando. Tô pensando no que que eu faço. Tô esperando, na verdade, a gente fica esperando a dor passar, né? Eu fico esperando ela passar e ela melhorar sozinha, sem precisar ir no médico. Aí fica adiando, 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 na esperança que se cure sozinha. Eu sou dessas. Helena, tudo bem? A professora falou que você tá cheia de amigas lá na escola, né? Hein? Tá cheia de amigas? E a franjinha dela, gente, foi um acidente, tá? Que aconteceu. Eu fui cortar a franja dela e na hora ela deu umas mexidas assim, porque ela não gosta muito, né? E eu acabei cortando torto, mas tem problema que a franja dela cresce bem rápido. Cresce muito rápido. Semana que vem já vai tá grandinho. Olha lá, dançando. Ô, Helena, vamos colocar uma calça? Vamos colocar uma calça, sim. Mas eu vou lá procurar uma calça pra você, tá? Minha dançarina de cabelo comprido, olha só. Eu tenho que cortar o cabelo da Helena, só que eu tô com uma dó. Tem que cortar assim, quando o cabelo começa a ficar muito fino na ponta, tá na hora de cortar, né? Só que eu tô com uma dó porque ela tem assim meio que uns caixinhos na beirada, assim na ponta. Quando seca o cabelo fica assim nos caixinhos e se cortar ela acho que vai sair. Aí tô com um pouco de dó de cortar, vou deixar crescer mais um pouquinho. Calma, calma. Deixa que a mamãe pega pra você. Ó, pega um pratinho ali. É pra comer tudo, não é só pra comer a cobertura, tá? Ó, aqui na mesa. Hum, ficou gostoso esse bolo, né? Ficou bom esse bolo, né? Gostoso. Uhum, bem gostoso, né? Principalmente porque não tem gosto de canela. Não tem gosto de canela. Eu gosto quando tem gosto de canela. Ô, Helena, come em cima do pratinho. Tá? Come em cima do pratinho pra não se sujar. Não. Não. Ela tá sujando. É, já tá sujando, né? Quem tem suco? Opa, tá pronto? Suco. Quem tem suco? Suquinho. E tu, Helena, tá fazendo o quê? É uma frasco. Uma frasco. Uma frasco. Ah, tá fazendo frasco. A frasco. Jovem do pratinho. Né? 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 Música 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 Música